Olá amigos do canal Marcinai Amagos Valle Hoje eu vou mostrar pra vocês como foi feita aquela cama ali É uma cama com 3 gavetas e cama auxiliar Ela foi feita toda em MDF, mas mesmo assim bem reforçada Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo como que se faz pra fazer em MDF e ficar bem resistente Uma cama que pode ficar tranquila, que isso aqui aguenta muito o peso Valeu, segue o vídeo aí Começar aqui pela cama principal que é a parte com gavetas Então eu fiz 3 gavetas aqui, puxador cava Pra fazer essa estrutura toda, como é uma cama com gaveta Eu fiz 4 laterais, pra colocar as gavetas no caso né E essas 4 laterais, que são essas daqui É uma cama tamanho padrão tá Fiz com 90 por 1,90 Colchão de 1,88 por 88 Aí eu fiz dessa maneira encaixada aqui E esse encaixa que eu fiz ele Daí eu coloquei essa peça aqui Com um parafuso, um pino e cola 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 a alma super Pra ficar bem forte O de baixo eu fiz um meio encaixado pra poder bater a frente da bicama aqui nessa parte E fazer um fechamento A parte de trás eu fiz os dois encaixos Fiz assim ó, parafusado dessa maneira Porque como é em MDF Como é uma cama, vai ter um certo peso A parte de trás vai ter uma lateral aqui Que vai até o chão E essa parte vai ser Essa peça vai ser parafusada nela Da mesma forma que os lados também vão ser parafusados Numa outra lateral que vai descer aqui E essa barra aqui vai sustentar a cama É uma barra que eu fiz com 15,5 cm De 18 cm Eu fiz tudo E aqui o estrado dela eu fiz com Deu 7 ripas De 10 cm Vai ser tudo parafusado Não vou parafusar agora Aqui na marcenaria Vou parafusar só lá na hora na casa do cliente Pra ficar mais leve o transporte Então essa caixa É praticamente um armário A estrutura Pra essa cama Eu optei fazer dessa maneira Porque para diminuir peso Já que é uma cama Grandinha Assim ela vai ficar E fazendo todas essas amarrações Na montagem Essa travessa aqui por sinal Essa régua É uma régua de 5 cm 5, 5 cm Aqui também tem 5 cm E a de baixo eu fiz com 7 cm Mas porque não afeta em nada As gavetas são gavetas de 60 cm de profundidade Sempre só dão espaço Mas não tem corredista para esse tamanho todo Então ia até ficar ruim de funcionar uma gaveta tão grande assim Então essa é a parte da cama Esse encaixe normalmente eu faço na serra Tranquilo Gosto bastante de fazer encaixado assim Ainda mais no MDF Pra ficar bem resistente Agora eu vou mostrar a bicama Ou a cama auxiliar Como fala Então A bicama está aqui A bicama eu fiz esse quadro Em MDF 18 mm Essas travessas tem 5 cm de altura E o quadro todo também E daí nesse quadro E volta desse quadro Foi aplicado A frente da bicama Que vai tampar lá Pra não ficar aparecendo o colchão Enquanto não está em uso E uma barrinha no fundo De 15 mm Pra segurar o colchão Eu vou virar ela E vou mostrar melhor Aqui então Pra fazer a montagem desse quadro Eu também fiz o encaixe Parafuso e pinto Como é só 5 cm Aqui além de segurar o MDF Pra não ter perigo dele rachar Dá pra colar Colei com cola branca aqui E como é topo Com MDF cru Cola muito Então E também coloquei Essas cantoneirinhas de reforço Aqui por dentro Essas cantoneirinhas aqui Normalmente eu uso elas Pra montagem mais de rodapé Ou lugares onde elas não vão aparecer Como no caso agora Eu não gosto Elas são pra montagem de armário Mas essa aqui Eu realmente não gosto De usar ela pra montagem de armário Ó Pra colocar o rodízio Eu fiz um reforço mais Parafusado também Parafusado e colado Tudo sempre é colado O que eu puder colar Eu colo Porque dá mais resistência Esse rodízio aqui É bem reforçado É o que eu chamo de industrial Eu uso aqui Nas minhas mesas Na marcenaria Pra que eu possa mexer elas Então é E eu coloquei 6 rodízios Vou virar a cama Na parte de cima Ela fica assim A frente Pra esconder o colchão As ripas do estrado Que eu fiz Em MDF 15mm A bicama No caso O colchão é do mesmo tamanho Da cama Só que como eu falei O colchão é de 88mm Então Esse 15mm aqui Não vai fazer muita diferença O colchão vai ficar mais justo aqui Mas como é um colchão De espuma E não vai ser Toda hora Vai dar legal A cama tem que ter um espaço maior Pra passar roupa de cama Oberta Tudo que as pessoas gostam Deixar arrumado Às vezes Ali Então é melhor Já ter espaço Então aqui vão ser 6 Dessas Dessas daqui Pra fazer o estrado da cama O peso Primordial Vai ficar concentrado Nessas partes aqui Onde tá as rodinhas O todo é que faz Com que Sustente a cama E as barras Essa barra também Ser alta Desse jeito aqui Ela também sustenta Pra não ter perigo de vergar Aqui A de trás É somente Pra não escorregar o colchão Na hora que Puxa a cama Se eu fizesse 100mm Ela ia ficar mais folgado Mas aí na hora que Até uns 6mm Seria suficiente Pra segurar o colchão aqui É só pra não escorregar O colchão Na hora que passar Porque o colchão Tem 15cm 14 É, tem 14cm O colchão tem 14cm E aqui tá dando Quase 15 Então a folga é bem pequenininha Mesmo pra ficar bem justo É isso aí Aqui a cama principal Já está fixada Nas laterais E naquela parte Do fundo lá Mais um detalhe Ainda coloquei Umas cantoneiras Pra auxiliar na montagem Aqui Pra dar mais resistência Tudo que eu pude Colocar Pra ficar mais forte E garantir E garantir A segurança Eu coloco Essas são as laterais E essa lateral Ainda vai fixa Lá no baú Essa aqui é uma cama E tem um baú Lá, então Isso aqui vai ser Vai ser fixado Essa parte lá E nesta outra ponta Daqui Ainda vai ter O arremate Que vai na parede Porque é uma cama Embutida Tem um engrossamento Aqui atrás Pra ficar certinho Na parede Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha conseguido Passar a minha ideia De como fazer essa cama Lembrando que eu fiz ela Toda reforçada Dessa maneira Porque eu acho Que tem que ser Cama é coisa séria Não dá pra ser Tem outras maneiras De fazer? Tem Mas eu não sei Uma que faria Com que ela fosse Tão reforçada Como ela ficou aqui agora Então é por isso Que eu preferi Fazer dessa maneira E eu faço Dessa maneira Já fazia Quando era madeira maciça Desse jeito E eu gostei Por isso que eu quis Mostrar pra vocês Como é que ela foi feita Então se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece De deixar o joinha Aí Não custa nada Pra vocês Mas ajuda bastante O canal Com isso E também compartilhe Esse vídeo Com os amigos Nas redes sociais Os demais vídeos Aqui do canal também Eu deixo bastante Pra vocês acompanharem E qualquer coisa Que puderem falar Alguma ideia Alguma sugestão Deixem nos comentários Que eu estarei respondendo Também se tiverem alguma dúvida Também coloquem aí Também que eu vou estar respondendo Valeu Obrigado a todos E até o próximo vídeo This DJ is so funky, man E até o próximo vídeo 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 Obrigado.